Gente, ao meu lado, tô com a Cláudia Cury, ela veio no evento buscar alguns tipos de informações porque tá pensando em começar um negócio que é um e-commerce de cursos. Conta um pouquinho mais pra gente do que se trata esse e-commerce que você tá pensando em abrir. Então, nós já começamos o projeto, na verdade, vai ser lançado no mês que vem. Por agora, nós vamos começar com a nossa área, né, que é a Escola da Inteligência. Nós somos uma empresa de educação socioemocional. Então, nós vamos vender exatamente cursos de educação socioemocional, de coaching pra pais, professores. E nós estamos começando dessa maneira. Muito obrigada pela sua participação. E eu queria saber, você que tá começando agora, qual que é a sua dúvida mais recorrente, assim, o que você mais tem dúvida do que você pode aplicar no seu negócio? O que eu queria saber é se dá pra fazer marketplace com serviços hoje. Porque eu não tenho escutado nenhuma empresa que faz isso só com produtos. Eu queria saber se é possível fazer marketplace de serviços. A pergunta é, tem como fazer um marketplace de serviços? Sim, tem como. Inclusive, eu tenho vários clientes que atuam nessa área, tá? Você tem dois modelos. A gente trabalha com dois módulos específicos pra atender cada um. Existe aquele marketplace de serviços com preços fixos. Então, a pessoa, por exemplo, que conserta o computador e aí cobra uma visita a 40 reais. Ah, pra trocar um HD vai custar 60 reais. Mas, pra você trocar um outro tipo de hardware de 100 reais. Ou existe aquele outro tipo de serviço, onde são preços negociados. Então, tem ainda, olha, eu preciso fazer uma instalação de ar-condicionado. Mas, vai depender do tamanho da sua parede. A pessoa tem que especificar a necessidade pra depois ofertar um determinado serviço. Então, existe uma negociação entre eles. Mas, é de prática. Existem vários marketplaces já no mercado que funcionam dessa forma. Legal. Outra coisa. Tem muitos marketplaces muito grandes. Então, é uma concorrência meio, às vezes, descabida, né? Porque entram marketplaces muito pequenos com os gigantes que a gente já conhece. Como lidar com essa concorrência? Então, quando você cria um marketplace, você tem que criar uma estratégia bem legal com foco em segmentação e diferencial. Porque não dá pra concorrer diretamente com o grande se você não tem investimento suficiente. Então, quando você cria um marketplace de nicho, que a gente chama, você consegue fazer uma concorrência melhor. Por exemplo, eu tenho um cliente que é estilo afro. Ele só vende produtos pra afrodescendentes. Eu tenho um cliente que é spotgeek, que ele vai se preocupar exatamente em ofertar produtos, acessórios, blusas, pra quem é geek. E aí, a gente tem também um cliente que é a Mox, que tá em fase de lançamento. Que ele já especificou, segmentou mais na região. Então, ele trabalha todos os tipos de produtos, mas pra região do sul. Tem a Foodlec, que trabalha com experiências gastronômicas. Então, você consegue diversificar em relação a isso. Muito obrigada pela entrevista, Erika. Foi um prazer.